Coco Oxígeno Garcia Fiquei tão encantado com o boneco que eu esqueci de tudo Davi Medina, mágico e presidente da Associação de Mágicos do Rio Grande do Sul E o Mago Ayuca, Portenho de Buenos Aires Mágico Ventríloco Ventríloco é ventríloco também Eu? Eu? Coco Pérez, está apresentando Coco Oxígeno? Coco Oxígeno Garcia Jajaja Cállese a boca Cállese está apresentando cá o senhor No... não me acalhou nada Bueno, deixe ele tranquilo Não dá pra ver mesmo Ele canta um tango, não? Si, eu canto um tango Vamos cantar o tango, está pronto o tango? Vai cantar tango? Não Al tango Por favor Coco, não Vai cantar tango, vamos por tango De que? De que cante Eu vou cantar Me ajudaste? Eu lhe vi ajudar Diz assim Por uma cabeça De um noble potrinho Que justo em la raya Aflou-se ao chegar E que ao voltar Carece de si Não esquece de ser humano Você sabe, não tem que jogar Por uma cabeça Me escondi um dia De aquela coqueta E me jovem a mulher Me olvida sorriendo O amor que está mintendo Que en un hoguera Todo mi querer Por uma cabeça Besa Toda a loucura Su boca que besa Calma a tristeza Borra a largura Por uma cabeça Besa Besa Si ela Me olvida Que importa perderle Mil veces na vida Para que vivi Fuerte, fuerte Um abraço Para Coco Graças, graças Graças Me gustou Me gustou muito Olha tuas